Aí Nogueira, aí, pega a referência, mas não copia o tema não, arrombado Pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Nogueira 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 Hoje a noite tá tranquilinha, vou trombar com a bebezinha Com aquela da bunda grande e da frente pequenininha Destaque lá na favela, vários dando ideia até Nenhum é público dela, são poucos que a grata é Só se envolve com envolvida e com empresário e com artista Ela pode, ela pode, ela pode, ela tá aqui na favela com a pena dezenove Senta, bebezinha, quica bebezinha Senta, bebezinha, quica bebezinha Senta pro Nogueira que tu é top de linha Vai Ela sentando de frente é bom Ela quicando de costa arregaça Ela sentando de frente é bom Ela sentando de costa arregaça Essa mina não tem que ser vício Ela é foda, ela é foda, ela é foda Essa mina não compilha o tema não, ô não pá Ela é preferível, eu compilha o tema não, ô vila puta Esse é uma toqueira, porra Esse é uma toqueira, porra Esse é uma toqueira, porra Quero aí, fã, que do momento Aquele pique Aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor Tchau, tchau